Fala galera, eu sou o Alexandre da Ukelele e hoje eu vou mostrar pra vocês como é fácil encomendar uma prancha de surf da Zampol, modelo T4 aqui na loja. Primeira coisa, depois de eu entrar no site, eu vou clicar aqui em prancha de surf e vou vir em encomenda. Descendo a tela, você vai ver vários modelos que eu tenho aqui na loja por encomenda. E um deles é a Zampol, modelo T4, que é esse aqui do meu lado direito, que está assinalado aqui como encomenda. A primeira coisa que eu tenho que fazer é clicar na imagem, pra vir a descrição completa da prancha e as informações pra eu poder concluir a compra. De cara você vai ver o preço inicial da prancha, porque é o modelo básico, que é na cor branca, com triquilha e bloco de poliuretano. Então aqui na minha parte central você vai enxergar o valor inicial e as condições de pagamento. Lembrando que essa prancha pode ser retirada após a compra aqui na loja ou enviada pra transportadora no seu endereço. Pra enviar pra transportadora vai ter um custo. Descendo mais um pouco, você vai encontrar todas as informações da prancha e as opções disponíveis. Depois da descrição, eu coloquei uma tabela de volume, que é muito usada como referência aí na hora da gente escolher as pranchas de surf. Eu fiz um passo a passo aqui, descritivo, dos 7 itens que você precisa definir pra você fechar a compra da sua prancha de surf. Que são os mesmos que eu vou relacionar aqui no vídeo. A primeira coisa que eu preciso fazer é escolher o tamanho da minha prancha. Então aqui no site eu tenho 10 opções disponíveis, com comprimento, largura, espessura e volume. Vamos dizer assim que eu vou escolher essa opção aqui, 5,8 com 23 oitavos de largura, 2,916 de espessura e 31,5 litros. Eu selecionei a prancha, depois eu venho escolher o bloco, que pode ser PU ou epóxi. O PU não tem custo nenhum, o epóxi vai ter uma diferença de valor que vai aparecer aqui pra você. Esses valores, dependendo da opção que eu escolher, eles vão ser acrescidos num somatório total da prancha. Aqui então eu deixei a opção de bloco de epóxi ou EPS. Depois eu tenho que selecionar a opção de quilhas, que ela pode ser triquilha, que é a configuração básica, ou quadriquilha. Se eu optar por quadriquilha, também vai haver um acréscimo de valor. E lembrando que na opção quadriquilha, ela fica configurável pelos dois tipos. Eu posso usar ela como triquilha ou como quadriquilha. Então eu deixei aqui clicado a opção quadriquilha. Você vai perceber que aqui ia crescer um valor. O próximo item é o sistema de encaixe de quilhas. Pra qualquer um desses que eu escolher, não vai ter nenhum acréscimo. Eu tenho o FCS, o FCS2 e o Filter. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o FCS2. Lembrando que eu não posso deixar de escolher algum dos itens. Eu não posso deixar nenhum botão sem ser selecionado. O próximo item é a pintura, que ela pode ser branca, que seria uma prancha sem pintura, ou colorida. Se eu optar por colorida, você vai perceber que vai ter um acréscimo aqui. E depois de você finalizar a compra, eu vou entrar em contato com você pra gente ajustar os detalhes da pintura. O próximo passo é eu escolher se eu vou querer carbono no deck ou não. Se eu não quero carbono no deck, eu vou clicar nesse botão. Se eu optar por carbono, vai ter um acréscimo aqui. Nesse exemplo, eu vou deixar sem a opção do carbono. Você vai ver que vai ficar com o valor zerado. Lembrando que sempre eu tenho que escolher as opções. Eu não posso passar batido, que eu não vou conseguir concluir a compra. Agora, eu vou escolher o tipo de rabeta. Que pode ser sualo ou squash, pra esse modelo de prancha. E em nenhuma delas vai ter acréscimo. Aqui vai aparecer o total da prancha, que era o valor inicial, básica. Com mais os acréscimos que eu selecionei. Finalizando essa parte, é só eu clicar no botão comprar. Finalizar, que a gente vai para os passos seguintes. A prancha vai para o meu carrinho. E eu clico aqui na opção finalizar pedido. Na parte do carrinho, vai aparecer pra mim aqui o valor básico da prancha. Mais os itens que eu selecionei. No caso aqui, eu optei por EPS, que é o EPOX. E a quadriquilha. Então, além do valor principal, eu tive o acréscimo desses dois valores. E a pintura também, que eu selecionei aqui. Aqui vai dar o meu total. Depois dessa opção, eu clico aqui em fechar pedido. E eu vou inserir o meu e-mail. E depois vem os próximos passos. Onde eu vou escolher até a forma de pagamento que vai ficar melhor pra mim. Beleza? Lembrando sempre que no site todo, você vai encontrar esse botão aqui do WhatsApp. Que a qualquer momento, você pode falar comigo. Pra eu poder tirar sua dúvida. Se for o caso, é só me chamar. Legal? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E que ele te ajude.